Nós fomos apresentar Romelo Junieta no Globo Tita e a gente chegou, ia ter o tempo de montagem, porque o carro era todo diferente, o carro dividido no meio, saídas do teatro, eu sentia um restaurante muito chique, o Gabriel Vileiro olhando o restaurante lá dentro e olhando, e quando eu me lembro, tem o da Vanessa Redigüe, está lá. Eu cheguei assim pelo vidro da porta, eu olhei e era ela mesmo, estava conversando com, eu sei lá quem, o diretor do teatro, sei lá, e eu com todo o inglês que eu sei fazer, porque você sabe que eu só falo a love you, oh my god, também eu falo, e hoje, entrei no restaurante e comecei, oh Vanessa, abracei ela, abracei o outro moço, e comecei, eu, eu sou ama de Junieta, Romelo Junieta do Sheik, do Galpão, e ela mandou eu sentar e eu sentei. Onde está Juliette? Eu vou chamá-la, por minha virgindade, uns 12 anos, juro que eu já lhe disse agora mesmo que viesse. Minha ovelha, fala-me Deus, mas onde está essa menina? Juliette! Sou eu! Não posso te agradecer da criança que eu viei! Uma felicidade, porque a Vanessa Radigurei estava no mesmo teatro que a gente, a gente tirava o espetáculo, ela punha o dela, ela estava fazendo a tempestade, ela fazia o Próspero, né? Ela fazia, olha que felicidade! Ela foi ver o nosso espetáculo, levou a mãe dela para ver o nosso espetáculo, olha que lindo! A mãe dela já fez a Julieta e a mãe da Julieta. A mãe dela adorou o espetáculo. E ela falando, e aí nós conversamos, eu era o diretor, nós conversamos, ela serviu comida, eu jantei com ela. Já falei com a Vanessa Radigurei! Radigurei!